Eu andei até 2013, 2013 com o Leandro, e aí em 2014 eu recebi o convite da Coderia XMotos para poder andar pelo time, era algo novo, eu já estava treinando com o Leandro há bastante tempo também, já estava em busca de mudar um pouco, porque isso foi em 2013, eu corri até 2014, eu já estava um pouco cansado. Eu sempre fui um cara que corri vários campeonatos, então eu corria Paranaense, Arena Cross, Brasileiro e às vezes até mesmo Paulista, então era corrida quase todo final de semana, era direto, viagem direta, e eu era sempre o responsável por carregar o motorhome, carregar o motorhome, enfim, deixar tudo pronto, eu cuidava da logística, meu pai falava assim, eu te dou a condição, mas se vira, você tem que fazer a condição, eu só vou entrar no motorhome para a gente ir embora. Então, chegou uma hora que eu estava bem cansado já de tudo, sabe? Então, 2013 eu já estava ali um pouco querendo alguma coisa diferente, querendo alguma coisa nova, justamente porque eu já estava um pouco saturado. E aí quando veio o convite da Scuderia X Motos, eu falei, pô, tesão, equipe nova, gás novo, lugar novo de treino, enfim, aí foi muito legal também, a gente andou no ano de 2014 com um cara que eu sempre admirei e gostei muito, que era o Davis, o Davis era o meu treinador. Ele treinava você, acho que até a parte física tudo fazia com você, tudo ali, porque ele... Também, exatamente. Eu sempre lembro que vocês iam treinar lá na Praça do Atlético, vocês iam fazer escadaria e todos os negócios, né? Exato, exato. Não, o Davis sempre foi um puta treinador, tanto físico quanto de moto. Eu conheci o Davis lá no CT do Leandro, né? Eu acho que ele entrou no ano de 2013 para ajudar o Leandro, e no ano de 2014 ele voltou a correr pela Scuderia X Motos. Então, eu gostava muito da forma como ele conduzia, não literalmente os treinos de moto, os treinos de moto eu gostava muito da forma como o Leandro sempre trabalhou, mas eu gostava muito do Davis, a parte realmente física, a forma como ele condicionava aquilo ali era legal, era sempre bem diferente, quebrava totalmente o padrão. A gente acabava se divertindo. Então, foi um ano onde o Davis foi o meu treinador, em 2014, e eu também aprendi muito, foi um ano, assim, de energia totalmente renovada. Ele estava com o Getro... E se perguntar quem que eram os parceiros da equipe da sua época? Cara, na época era... Você falou que o Janzinho não era da tua geração? Não, o Janzinho já tinha saído da Scuderia esse ano. Nesse ano de 2014 era eu, o Tauan, o Léo Almeida... A gente falou que o Léozinho... É, o Getro... Acho que só. O Nunes também, não sei se... E o Davis. E o Davis. Não, o Nunes não. E o Kali era o... É, o Kali era o chefe. Chefe de equipe. E como que era o Kali, chefe de equipe? Onde o Kalizão está na ronda, ele foi o nosso primeiro programa aqui, ele foi o número um. Como que era o Kali de chefe de equipe? Cara, o Kali, ele é um cara massa, assim... Eu nunca senti muita pressão. Ele sabe motivar o cara. Ele não é o tipo do cara que chega e te cobra resultado. Ele te inspira. Algumas coisas ele chega e traz mais na brincadeira com o fundo de verdade. Outras coisas ele é mais direto. Mas ele é um cara que... Ele sabe levar energia de forma que não tem muita cobrança. Pelo menos comigo era assim. Naquele ano... Na verdade, comigo não. Com a equipe inteira era assim. Naquele ano, né? Hoje, claro, com responsabilidade muito maior, equipe ronda e tudo mais. Mas eu não sei como as coisas funcionam, mas eu acredito que ele se mantém da mesma forma. Porque é uma questão de personalidade, a forma como ele vê aquilo ali. Então, ele sempre foi um cara que motivou. Sempre inspirou. E muitas vezes, a gente que é piloto, a gente tem momentos difíceis psicológicos, né? Às vezes, alguma época com mais medo, alguma época mais desmotivado, sem querer tanto. E ele mesmo vendo que eu tava num momento de fraqueza, ou algum outro piloto tava num momento de fraqueza. Ele não, tipo assim... Ele era diferente. A grande maioria, tipo... Porra, meu... Puta, que saco, velho. Vai, cara. Porra, faz? Ele não era assim. Ele, tipo assim... Ele fingia não ver aquilo e trabalhava, sabe? Uma inspiração por trás daquilo que... Diversam que vocês... É, te levantavam. Então, cara, o Kali é muito massa. Eu tenho uma amizade com ele, assim, toda vez que eu vejo ele, é sempre muito recíproco. É muito massa. Porque o ano em que eu andei na escuderia, eu não tive cobrança nenhuma. Eu sempre tive apoio, incentivo. E ele sempre teve muito claro as metas e objetivos que cada um estavam ao alcance de buscar. Então, ele sempre soube da minha meta, que era diferente dos outros pilotos. Eu estava mais focado no estadual. Eu não tinha o nível dos pilotos que corriam nacional. Eu também corriam nacional. Mas eu nunca fui um top 5 do brasileiro de motocross. Eu me tornei um piloto profissional de motocross pela minha rotina, pelo nível que eu consegui chegar. Mas eu nunca cheguei a um nível que hoje eu tenho na moto velocidade dentro do motocross. Então, ele sabia dividir muito bem isso. Então, eu não me sentia cobrado, não me sentia diminuído. Eu sempre me sentia trabalhando na direção, no caminho certo. E ele sempre motivou. Ele é paizão, né? E o Getrão, era massa treinar junto com ele ou não? Era. O Getrão sempre foi muito engraçado, né? Sempre muito viadista. O Getrão é nota 10, cara. Gente boa. Era de boa nesse ponto. É. A equipe toda era muito massa, assim. Quem cobrava um pouco mais vigorosamente era o Davis. Porque o Davis, ele realmente assumia o papel de treinador. Então, tinha um pouco mais de cobrança mais dura, assim, sabe? Porra. A gente vai fazer duas baterias de 30 minutos. Cara, eu tô cansado. Vai fazer e pronto. Foda-se. Vai. Era assim. Nessa pegada. Mas era importante isso. E eu gostava disso. Eu sempre fui o cara que fui motivado. Não pelo... Ah, sabe? Vai e tal. Não. Eu sempre fui motivado na porrada. Vai, porra. Você consegue mais uma. Eu falava, caralho. Isso aí. Eu consigo mais uma. Porra. Eu sempre fui assim. Tanto na parte de treinar e ensinar, quanto na parte de receber também. Entendi. Então, eu sou o cara que eu tô morto lá na pista, cansado. Se eu vejo alguém lá fora, eu falo, vai. Aquilo me levanta. Agora, tem pessoas que não funcionam assim. Tem pessoas que... A pessoa que tá cansada. Ah, mas eu tô com cia. Não, o cara não gosta. Ele vê aquilo como cobrança. Vai, o cara já tá cansado. Vai tomar no cu. Eu já não aguento mais. O cara fica puto, né? Aham. Eu sou muito ligado nessa motivação. Então, funcionava. Funcionava muito bem. O Davis era um pouco mais rigoroso. Mas, cara, era um ano muito massa. Todos os pilotos eram nota 10. A gente tava numa evolução da equipe, né? Queira ou não queira. Eu acho que até 2013, a Scuderia X-Motos não era satélite Honda. Então, tinha bastante limitação e tudo. Então, foi uma nova fase, onde entrou carreta, entrou equipe satélite Honda, as coisas melhoraram muito pro Kali. Então, assim, foi um início, assim, muito legal. Foi uma sensação muito top ali. O Kali contou a história pra nós aqui da X-Motos. Então, foi... Foi uma sensação de ver como ele contou a emoção de ser convidado pra ser chefe de equipe e depois agora se tornar o chefe de equipe da Honda. Sim, sim. E me conta, hoje em dia, como que você faz os teus treinos pra bike, tendo toda essa rotina de treinar as pessoas, como que você treina pra superbike? Então, vou ser muito sincero, preciso falar a verdade. É... Eu não tava treinando. Eu não estava treinando porque realmente consome muito tempo. Todo o trabalho de gerar conteúdo pra internet, todas as aulas presenciais, todos os cursos online, o desenvolvimento do curso, como eu fiz algo, porra, extremamente desejado. Detalhado. Consome muito tempo. Eu não tava conseguindo priorizar nada de treino. Inclusive, nessa última prova, assim, foi um tapa na minha cara que eu falei... Cara, você precisa voltar a se dedicar. E aí, eu reorganizei as coisas e é por isso que hoje, terça-feira, eu fui pra Florianópolis pra poder treinar e voltar. Porque eu falei, cara, eu preciso treinar. Eu tava tendo ótimos resultados, mas com base em toda a experiência que eu construí até hoje e com um pouco de talento também. Entende? Então, eu tenho um potencial muito maior do que eu tenho feito hoje. Tenho o potencial de ganhar corrida, mas pra isso precisa dedicação. Fui lá, tomei um banho de água fria e falei assim, e aí, mano? Até quando? Então, chegou a hora de dedicar. Então, agora, eu reorganizei tudo, criei o foco total de construção de conteúdo. Criei o foco total de coisas que não são prioridade na minha vida. E hoje, o meu foco é eu treinar e me desenvolver pra ganhar corrida. E os meus alunos, caras que são da família, né? Da família JCP ou da família Rider Coach, que são a minha estrutura de ensino. Hoje, o meu foco são eles. A minha prioridade é essa. Então, eu voltei com uma intensidade de treino muito grande agora, realmente. Por favor. Pô, escreve nessa bosta nesse canal, senão os caras vêm contar mentira que ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Obrigado.